Oi, pessoal! Hoje é o segundo dia. Eu acabei de gravar um vídeo pro primeiro dia pra dizer como foi o primeiro dia que eu esqueci de gravar ontem de noite, que eu peguei no sono. E se você quer ver o vídeo do primeiro dia, eu vou deixar por aqui. E agora eu vou me pesar e mostrar pra vocês, porque você tem que pesar todo dia de manhã, tá certo? Eu não tomei um litro e meio de água ontem porque eu esqueci, eu deixei tipo 200ml de água, alguma coisa assim. Mas eu vou tentar tomar direitinho hoje. E eu não sei, eu vou me pesar agora, porque se pesar todo dia de manhã, eu tenho que se basear por esse peso, pra ver se diminuiu alguma coisa. Aí eu gravo, mostro pra vocês, eu vou tomar café, daí eu mostro pra vocês que eu vou tomar café. É isso, beijo, tchau! Então, eu tô comendo um peito de frango. Deixa eu mostrar. Leite. Um peitinho desse. É isso, meu café era amanhã, eu não tô com muita fome, então ajuda. Oi pessoal, tô aqui na cozinha tentando fazer... Feito uma tortinha de camarão, eu já separei aqui, ó, camarão, sequentro, alho e a panelinha só tem essa, que tem esse negócio preto aqui que não gruda. Aí eu vou grelhar um pouquinho de camarão junto com esses negócios, um pouquinho nada de sal e depois eu vou misturar ovo, queijo ricota picadinho, farelo de trigo, um pouquinho de iogurte, um pouquinho de requeijão e leite. E vou botar no forno pra dourar um pouquinho, pra dar um gostinho diferente. E eu acho que eu vou comer com salada de cani de novo, porque eu gostei muito da salada de cani. Então é isso, quando eu tiver pronto, ficando pronto, eu mostro pra vocês. Pronto, eu acabei de misturar, ficou assim. Não tá muito bonito, mas eu vou conseguir fazer. Eu não sei se vai ficar bom, porque eu não tô seguindo receita nenhuma, só fiz misturar, tipo de cabeça. Aí agora eu vou colocar no forno, enquanto estiver pronta, eu mostro de novo, se ficar ruim, eu também vou falar. E qualquer coisa é receita, como é, se você está no blog, eu vou soltando o blog aos pouquinhos. Então, pessoal, ficou pronto. Deixa eu mostrar. Assim, sabe? Não tá muito bom, não, mas tá dando pra comer. E é isso, infelizmente, uma experiência não bem sucedida. Então, pessoal, eu tô numa fase um pouquinho crítica. Eu tô morrendo de vontade de comer doce. Aí eu vi uma receitinha na internet. E como eu ainda não tomei minha colher de aveia hoje, Eu vou fazer com aveia. Tá, então, como eu tava falando, eu já achei as coisas. É, eu tô morrendo de vontade de comer doce. Tô meio assim, porque o almoço não foi tão bom. Aí, é... Eu vi uma receita na internet e eu resolvi me adaptar, mais ou menos. Eu vou usar o leite desnatado em pó. É uma gelatina de morango zero. Esse, o farelo de aveia. E um pouquinho de leite. Eu vou botar, acho que, umas duas colheres de leite em pó. Um pouquinho de nada de gelatina, só pra dar um gostinho de morango. Pra ficar, tipo, aquele pé de pé... Bicho de pé. E farelo de aveia. E um pouquinho de leite, pra ficar bem durinho. E porque... Ah, aí outra coisa. Esse aqui, ó. O adoçante que eu comprei. Eu comprei na Casa Natural. Não sei se ele tem marca. Mas é esse aqui. Eu comprei numa Casa Natural. E é isso. É... Eu vou fazer aqui e quando eu estiver pronta, eu mostro pra vocês. Eu vou comer nesse potinho aqui mesmo. Então, pessoal. Ficou assim, ó. E vou fazer vocês, viu? Ficou ruim, não. Muito bom. Oiê, meninas. Aqui tô eu com essa cara de acabada. Mas o vlog é assim mesmo. Acabei de chegar do trabalho. Morrendo de fome, morrendo. Morrendo de fome, morrendo. Sério, morrendo de fome. Ah, e eu fiz a pizza do can. Do can, sei lá. Olha. Tcharam. Olha. Olha, 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 olha. Pizza. Vou falar pra vocês como é que faz. E vou deixar a receita aqui. Do jeito que eu fiz e tudo mais. E é isso. É muito gostosa. Eu tô adorando. Né? Um gosto muito bom. Não aguento mais sentir o cheiro de ovo. Não aguento. Não aguento. E vou contar pra vocês. É muito difícil. Esse segundo dia. Na moral, eu tô com muita vontade de comer doce. Me jogando um hambúrguer da McDonald's, sabe? Mas todas as vezes eu paro. Não. Não. Eu perdi quase um quilo de ontem pra hoje. Eu vou manter, né? Porque... Vamos ver se vale a pena. Só falta mais um dia. Então, não custa nada. E depois eu acho que eu vou editar esse vídeo. E é isso. Tentando terminar de trabalhar aqui no computador. Aí eu vou comer. Depois tomar um copo d'água. E essas coisas. Então é isso, pessoal. Um beijo. E até amanhã. Se amanhã eu comer mais alguma coisa hoje de noite, eu falo pra vocês no vlog de amanhã. Terceiro dia. Tá certo? Um beijo. E tchau. Boa noite.